Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui um vlog de produção diferente, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que eu não gosto de trabalhar com sobras, porque dá muito trabalho, são muitos arremates. Eu não posso estar fazendo peças muito coloridas, porque não vende, mas acontece que eu tenho muitas bolinhas assim, gente, muitas mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Separei elas por cores, cores que mais ou menos assim se combinam, que não vai ficar aquele tapete tão colorido, né, pra ver se eu consigo vender, mas também se não vender, eu pego pra mim, não tem problema nenhum, porque eu sei que vai ficar incrível com as cores que eu separei. Aqui vocês podem ver bastantes tons de rosa, né? Tem um bordô aqui, ó. Essa aqui é bordô, que eu também acho que super combina com o rosa, ó. São a mesma cor, só que de marcas diferentes, os rosa também. Tem fio 8 aqui, tem fio 6 e eu vou estar fazendo uma produção. Eu pesei essas bolinhas aqui, deu mais de 400 gramas, né, provavelmente eu deva ter mais lá no ateliê, que eu vou estar juntando aqui com essas sobrinhas e vou fazer uma peça muito linda, tá? Então, fique aqui comigo, já vai se inscrevendo, deixando o seu joinha pra mim, deixe o seu comentário, tá bom? Que eu vou trazer aqui pra vocês uma peça muito linda, né? Eu espero que vai ficar linda e vou aproveitar somente essas sobrinhas, vou colocar outras que eu encontrar, provavelmente eu tenho e eu tenho que usar, né, gente? Porque eu paguei por esses barbantes, né? Já fiz encomenda, já fiz pronta entrega com eles e eu não posso simplesmente jogar essas bolinhas aqui que são valiosas, né? Custaram do meu dinheiro, então eu vou tentar aproveitar elas, mesmo não gostando muito de estar fazendo tantos arremates, trabalhando assim com tantas sobras, mas eu vou me esforçar pra conseguir eliminar todas as bolinhas, tem muitas outras cores, eu também vou estar combinando, né, pra fazer peças que não fiquem tão coloridas, aqui dá pra eu estar fazendo um degradê, ó, de cores e eu espero que dê certo, tá bom? Então, bora lá produzir e eu volto aqui com a minha peça pronta pra mostrar pra vocês e ver se vocês vão gostar também. Prontinho, gente, voltei aqui com os tapetes que eu fiz com as sobrinhas, tá? Esse aqui foi o primeiro, que foi com as sobrinhas que tá aí no início do vídeo, as outras sobrinhas eu não gravei, tá? Apenas desse aqui, ó, que eu tirei uma foto, né, das cores que eu ia usar e eu vou, a hora que eu for mostrar ele, eu vou tentar deixar as fotos das bolinhas que eu tirei, tá? Mas eu fiz quatro tapetinhos, ó, fiz esse aqui com aquelas sobrinhas que eu filmei no começo do vídeo, olha que lindo que ficou usei todas as bolinhas possíveis, tá? Só que assim, eu quis fazer tipo a carreira inteira com a mesma cor por isso que ainda me sobraram alguns pedacinhos de fio, né? Porque se eu via que não ia dar uma outra carreira inteira, eu já cortava e arrematava. Então, aqui eu comecei com o branco, aí usei esse rosa bebê aqui, que é fio 8, aí aqui tem mais dois tons de rosa bebê diferente, esse aqui é um goiaba, ó, que eu passei só essa carreirinha, aí que tem rosa médio, tem um rosê, pink, aqui é um outro rosa médio e finalizei o biquinho aqui com o bordô, tá? Eu fiz esse aqui, né? Como vocês podem ver, o tapete sai da crise lá do canal da Pati Kelly eu fiz aqui 19 carreiras e depois essa carreira fechada, tá? Passei o bico lá da Loren, eu amo fazer esse bico, eu já decorei, né? A quantidade de pontos e olha só, eu falei que eu não queria, né? Fazer a mesma carreira com duas cores diferentes, só que aqui faltava este pedacinho, gente, ó, deixa eu até virar aqui, vocês vão ver que esse aqui tá mais escuro, ó, faltava isso aqui pra eu terminar e acabou o fio, então tive que fazer, ó, dois bicos e meio com uma outra cor, mas foi só um pouquinho, ó, e quase nem dá pra perceber, não é tão diferente as cores tá? Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, eu gostei muito de fazer e gostei muito do resultado, não ficou tão coloridão, inclusive esse aqui eu tô querendo pegar pra mim porque a minha filha amou esse tapete, falou ai, mãe, pega pra gente pôr no banheiro, né? Eu costumo colocar um só e eu acho que esse aqui vai ser ideal pra tá colocando lá, então eu acho que esse aqui eu vou ficar pra mim, por mim eu ficaria com um azul, mas aqui a minha filha gostou bastante do rosa, então eu acho que eu vou pegar esse rosa aqui pra mim, não sei ainda. Aí o segundo que eu fiz foi este azul, olha que coisa mais linda, gente, também comecei aqui com o branco, aqui é tudo fio 6, tá? Fiz, eu usei esse azul aqui, ele parece um verde, mas é um azul, eu não lembro mais a marca que é, mas eu comprei como azul, não sei se é azul piscina, não sei falar pra vocês, gente, né? Aqui tem azul turquesa, aqui é azul turquesa também, vocês podem ver, ó, marcas diferentes, então dá bastante diferença na cor. Daqui, até que é azul royal, mas também deu muita diferença de um azul pro outro, e esse bico aqui, eu fiz ele com um cone que eu tenho ele da Fial, eu não sei se é azul índigo, que tom que é, mas é um barbante assim que não veio muito legal, sabe? Então eu usei ele todinho aqui pra passar a carreira ponta fechada e mais a carreira de bico com a mesma cor, mas eu amei esse azul aqui, gente, acho que foi o que eu mais gostei. Olha só, esse aqui eu fiz com 20 desde a primeira aqui, desde o miolinho até aqui eu fiz com 20 carreiras, daí a carreira de pontos fechados e o bico. Eles ficaram aproximadamente com 70 centímetros e pesando quatrocentos e poucas gramas, cada um. Olha esse aqui também, esse aqui, eu vou ver se eu deixo a foto aqui na tela pra vocês das bolinhas que eu usei, tá? Porque eu não filmei nem os de degradê de azul e nem desse aqui, mas eu tirei uma foto desse aqui, das bolinhas, aí eu vou ver se eu deixo aqui pra vocês, tá? As cores que eu usei, ó. Aqui eu usei o caque, o cru, aqui é caramelo, esse aqui é duas carreirinhas de uma sobrinha que eu tinha de mesclado, esse aqui é um outro tipo caramelo, mas é café com leite e aqui também, tá? Esse aqui eu fiz com 19 carreiras, ó, ele ficou um pouquinho menor do que o azul e eu acredito que do mesmo tamanho do rosa, tá? Eu fiz com a mesma quantidade de carreiras e o bico, ó. Só que esse bico eu passei uma carreira a mais aqui de pontos altos com picôs, tá? Então, ele ficou um bico um pouco maior. Então, esse aqui foi o terceiro. Já estão todos arrematados, mas, ó, ainda tem umas pontinhas aqui, porque é tanto arremate, gente, por isso que eu não gosto de trabalhar muito com sobres. E olha esse aqui lindo que ficou. Então, os de cinza, cru, aqui tem um pouquinho de caque e esse bico aqui, mais essas carreiras, eu usei aquele ponta firme preto, né, que eu tenho bastante dele, eu quero tá finalizando com esses barbantes ponta firme. Então, eu coloquei bastante aqui do preto, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras e mais o bico com três, quatro carreiras, tá? E aqui usei somente sobrinhas mesmo, ó. Esse aqui é um cinza, esse aqui é outro tom de cinza. Aqui tem o caque, o cru, usei o cru aqui no centro também, esse aqui ficou bem bonito também. Eu até tô meio em dúvida se eu gostei mais do azul ou mais desse, mas foram os meus dois preferidos. Mas provavelmente pegarei o rosa, porque a minha filha gostou também, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa produção. Vou colocar todos aqui pra vocês verem tudo certinho, tá? Vou tá colocando esses tapetinhos pra venda a vinte e cinco reais, cada um. Não sei se vai sair, como eu disse, tem bastante dificuldades em vender tapetes muito coloridos, mas no caso desses aqui não são tão coloridos, né? Ficaram bem, é, então, assim, de degradê. Então, pode ser que eu consiga tá vendendo isso aqui. O precinho também tá super em conta. E eu aproveitei bastante das sobrinhas que eu tinha. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!